Salve, salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos ver aqui quem é melhor entre jogadores de Palmeiras e Flamengo, vamos pegar aqui um trechinho do programa Mesa Redonda da TV Gazeta de São Paulo, a gente sabe que os jornalistas e comentaristas são de São Paulo, só que sabe o que eu espero? Comentário sem clubismo, eu acho o seguinte, o cara para torcer para um time ser comentarista de TV tem que ser profissional, só quero ver se eles vão ser profissional ou se vão ser clubistas agora aqui no quem é melhor de Palmeiras e Flamengo. Galera, vamos lá então, quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, seja bem-vindo tudo que a imprensa fala do Mengão, eu trago aqui para você em primeira mão e quero pedir então, já carecidamente aí a sua inscrição no canal se você é flamenguista, tá bom? Créditos de vídeo é da TV Gazeta, programa Mesa Redonda, vamos lá galera, simbora, vamos voltar aqui. Quem é melhor? O Everton ou Santos? Celso Cardoso? O Everton. Paulo Sérgio? O Everton. Fernandos? O Everton. Chico? Santos. Miller? O Everton. Passécio? O Everton. Mestre? O Everton. Eu vou de O Everton também, vamos para o lateral direito. Marcos Rocha ou Rodinei? Rodinei vive em grande fase, mas ainda assim sou Marcos Rocha. Paulo Sérgio? Ele vive em grande fase. Não se meta no voto dos outros, mas que coisa. Rodinei, Rodinei, Rodinei. Qual você foi? Do Rodinei? Rodinei, é lógico. Rodinei. Rodinei. Miller. Rodinei. Passécio? Marcos Rocha. Ah, mestre. Viu? Marcos Rocha. Viu? Já deu para perceber quem é clubista e quem não é, né? Como é que tá o negócio? Tá 3x3. 3x3. Você desempata. 3x4. Não, se eu votar no Marcos Rocha, empata, não é isso? Não, desempata. É? Eu votei no Marcos Rocha, ele votou no Marcos... Rodinei. Não, eu vou votar com sinceridade. Ah, verdade. Não, não, não. O mestre votou no Marcos Rocha e os três votaram no Marcos Rocha. Pra mim o Marcos Rocha é mais jogador. Pronto. O que que deu? Ele deu mais Marcos Rocha. Tá bom, 4x4. Então, desempata. Não, 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 não. Meu foi o Marcos Rocha, o dele foi Marcos Rocha. Ah, é verdade. 4x4. Não, é. Desempata, desempata, Chico. Marcos Rocha, desempata e deu Palmeiras. Gustavo Gomes ou Davi Luiz? Celso. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gomes. Chico Lange. Davi Luiz. Melhor já deu hoje, na verdade. O Gomes. Gustavo Gomes. mestre. Gomes. Gomes está vivendo uma fase mais espetacular, né? Da Palmeiras. Murilo ou Léo Pereira? Celso. Murilo. Ah, pelo que o... Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. Murilo tem feito nesses últimos jogos aí, Murilo. Murilo. Léo. Léo Pereira. Léo Pereira. Chico. Léo Pereira disparado. Parado. Léo Pereira. Vou de Léo Pereira também. Léo Pereira também. Mestre. É que enfim, velho. Murilo. Murilo. O Chico não vota em um do Palmeiras? Você vai empatar. Não. Eu nem reparei, eu nem reparei. Se você botar no Murilo, vai dar empate de novo. Eu voto no Murilo. Então empatou. Empatou de novo, então a voz do Alê desempata. Léo Pereira. É que enfim, né? Aleluia. Piqueires ou Filipe Luiz? Celso. Hoje o Piqueires está jogando, é fantástico. Piqueires. Eu pensei que você ia falar Filipe Luiz aí é nada. Não, não. Tá vendo? É, é. Não. Piqueires. É lógico. Não. Piqueires. 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 Felipe Luiz. Miller. Piqueires. Cara, não é porque o Chico Lang é corintiano. Cara, o Filipe Luiz está jogando muita bola. Esses caras não assistem os jogos do Flamengo, cara. Não é possível. Eles só vêm em jogo do Palmeiras. Cara, Piqueires e o Filipe Luiz, não tem comparação. O Filipe Luiz também. Só o outro. O Filipe Luiz, mestre. Piqueires. O que prova que essa defesa do Palmeiras é muito sólida. Fantástico. Piqueires também. Quantos está? Quatro. Tudo isso aí, é? É, tudo isso aí. Alô, Dorival. Ah, vocês são clubistas, né? Por isso. Alô? Alô, Dorival, tudo bem? Claro que eu mando pra você. Podemos mandar, né, Celso? Pode mandar. Pode mandar. Manda, manda sim, manda. Tá bom. Um abraço. Dorival, não é um negócio... Desculpa, gente. Danilo ou João Gomes? Você vai de Dorival, também é Júnior. A vida inteira por Júnior. É jogadora Júnior. Olha o Tudia Pai. Ele pode ser um vento, você vai de Dorival, velho. Danilo. 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 Peradinho. João Mendes. Gomes. 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 Gomes é aqui na praça. É o melhor do ir lá no João Mendes. É o fórum ali. João Mendes, João Gomes, é Flamengo. A camisa, ele gostou da camisa. Ele se inflechou. Danilo. Danilo. O João Gomes é muito bom, Flávio, mas eu vou de Danilo. Ah, mestre. Danilo. Também vou de Danilo. Vai tocar o telefone de novo aqui. Zé Rafael ou Thiago Maia? Thiago Maia. Zé Rafael jogou muito bem. Zé Rafael. Fernandinho, Fernandinho. Eu acho que o Zé tá melhor também. Chico. Thiago Maia. Você sempre gostou dele, desde o tempo do Santos? Sempre. O Chico tá parecendo... O Chico tá parecendo o locutor do narrador da nota do Carnaval. Nota 10. Cara, você não pode falar nada. Você voltou em todos do Palmeiras até agora, cara. Você é muito clubista. Eu também acho Thiago Maia mais jogador. Thiago Maia também. Thiago Maia, Marcelo, mestre. Zé Rafael. Ele é mais completo que eu tenho. Thiago Maia. Aê, mestre. Eu também vou de Zé Rafael. Não sei o que que deu. Decepção com essa imprensa paulista. Quem desempata é a voz do além. Thiago Maia foi o desempate. Aleluia, voz do além. 5 a 2, então. O Chico voltou? Gustavo Escarpa e Everton Ribeiro. O Chileno. Rapaz, o... Isso aqui tá bem difícil, hein, gente? Tá bem difícil. O Escarpa tá jogando pra caramba. O Escarpa veio no melhor momento dele no Palmeiras. Escarpa? Escarpa, pô. Ah, pensava que você ia falar o contrário. Escarpa. Escarpa. Escarpa é um dos melhores. Escarpa, ganso. Quem que a gente pode pôr mais aí que tá bombando no Brasil? A Rascaeta, né? Rascaeta também, tem razão. Eu vou votar no Everton Ribeiro. E aí, Escorintes. Tá claro, claro. Vá. Miller. Escarpa. Everton Ribeiro. Ó o outro. Mestre. Escarpa, o melhor jogador do campeonato que eu tenho agora. É verdade. Concordo plenamente com o Mestre e até por isso também voto no Escarpa. Tá 6x2. Ah, tá tocando aqui, mas não vou atender. Sem a 2x2 do Flamengo, Rafael Veiga e a Rascaeta. Rafael Veiga perdeu aquele momento de brilho no primeiro semestre. O Rascaeta hoje é muito decisivo. O Rascaeta. Que tem o poder do Brasil que tem o poder do improviso. O Rascaeta. A Rascaeta, crapa. A Rascaeta. Mestre. A Rascaeta. Onde é a Rascaeta também? Mas inacreditável. Há 3 meses, tava com uma pressão pra convocar o... E agora perdeu de zero, pô. Perdeu de zero. Dudu e Gabigol. Difícil, mas eu fico com o Dudu. Pelo momento dele. Melhor momento. Anturismo, hein? Pelo momento o Gabigol voltou a jogar. Você vota em quem, pô? Gabigol. Gabigol. Gabigol também. Gabigol, Chico. O Dudu não fez absolutamente nada contra o Corinthians. Nada. Se omitiu, se escondeu. Eu não gosto quando o Dudu faz isso. É um bom jogador. O Gabigol, pelo contrário. Todo jogo que o Flamengo tá ali, ele se apresenta, chama a responsabilidade e geralmente decide o jogo. Gabigol. Certo. Você votou no jogador do Flamengo, mas explicou por quê. Tá certo. Há 3 anos o Gabigol vem sendo decisivo no Flamengo. Gabigol. Gabigol. Marcelo, Gabigol. Mestre. Gabigol. Eu também vou de Gabigol. 6x4. Começou a ficar mais parelho. Rony ou Pedro? Pedro. Paulinho. Ah, o momento é do Pedro. Pedro. Ele tá voando. Bom jogador. Chico. Pedro. Não é assim que ele faz? Tá certo. Eu vou levantar. É. Pedro. Pedro. Isso que a torcida do Palmeiras não quer ver de jeito nenhum no final de semana aqui. Miller. Queira gol. Pedro. 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 Marcelo. Mestre. Pedro. Pedro também. Eu gosto demais do Rony. Eu sou um jogador que eu queria ter no meu time. Tá voando. Mais, né? Abel Ferreira e Dorival Júnior. Abel. Ah, o líder, né? Abel. Aumenta do Júnior. O Palmeiras tá estável. Ele fez o Flamengo voar. Ficou o Júnior. Dorival Júnior disparado. Se eu fosse o... A CBF colocava o Dorival Júnior no lugar do Tite no final da Copa. Não duvide. Se o Flamengo ganhar o campeonato e ganhar a Libertadores, não duvide. Ainda tem essa ingerência que eu acho, Flamengo? Aqui tem muito esse negócio de... O cara não é o funcionário do mês. Mas eu acho que o Dorival Júnior é um cara extremamente competente. Ah, você não pode falar que o Dorival Júnior é um funcionário do mês. Espera aí. Não, 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 não. O Dorival Júnior, além de todo mundo, é meu amigo e super competente. Tô dizendo o quê? Aqui se escolhe pelo funcionário do mês. Se ele ganha o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, além de ser tudo isso, ainda vira o funcionário do mês. Aí, Miller. É, o Dorival ajeitou o Flamengo, mas eu fico com o Abel. Eu fico com o Abel também. Olha, o que o Dorival tá fazendo com o Flamengo não é brincadeira, gente. É o... Tendo mais a ele, embora o Abel Ferreira tenha feito um belíssimo trabalho desde que assumiu o Palmeiras, né? Você vai de Dorival, então? Dorival. Dorival. Então, eu gosto muito dessa tese do Fernando. O Palmeiras tá estabilizado. O Dorival mudou o patamar do Flamengo de uma maneira absurda. Em pouco tempo, dois meses. Como é momento, eu vou de Dorival. Dois meses. Dois meses. Nós estamos dando momento no problema. Isso significa que empatou. Isso significa que a voz do Além decide... Hoje o Flamengo meteu cinco no Atlético para a Ensa. O time reserva. Deu um cartão de visito. Dorival ganhou aqui e ali empatou seis a seis. Tá vendo? Então, essa é a diferença. Tem dois times, cara. Tá vendo? São dois times. Então, aqui deu seis a seis. Seis a seis. O que mostra o equilíbrio desse jogo. Então, agora você manda para o Dorival por telefone aí o resultado que você estava tirando no salto, que estava todo mundo votando na Palmeiras? Eu não. Eu não votei. Agora, o banco de reserva, se tivesse essa votação de banco de reserva... Do Flamengo ganha. Fala, Dorival. Fala. Fala, Júnior. Chico, é verdade. Verdade. Mandando um abraço, Chico. Muito obrigado. Um abraço a você também, Dorival. Saudades. Beleza, beleza. Tá, tá. Pô, precisa desligar o telefone. Tá aí, galera. Tá aí, galera. Vocês puderam ver em quem eles votaram como o melhor, né? Jogador um contra um. Cara, é o seguinte. Teve essa votação também da TV Gazeta, do Mesa Redonda. É no jogo da Libertadores, do Corinthians contra o Flamengo, né? E neste programa, o Corinthians parece que ganhou também. Não me lembro se o Corinthians ganhou. E dentro do campo, vocês viram o que aconteceu, né? O Flamengo venceu os dois jogos em cima do Corinthians. Cara, pra você, sem clubismo. Vamos ver se a gente consegue, sem clubismo. Você acha que o Palmeiras, no um contra um, é tão melhor assim do que o Flamengo? Na moral, cara. Na moral. O Flamengo tem o melhor elenco e o melhor time da América do Sul. Da América Latina. É brincadeira, né, cara? Essa votação é brincadeira. Só pode ser brincadeira, né? Só pode ser brincadeira. Os caras falarem que Piqueires é melhor do que o Felipe Luiz. É brincadeira, né? João Gomes, junto com o Danilo. Dá briga, cara. Só que pra eles, não. Não tem nem discussão. Danilo, Danilo, Danilo. Cara, tem discussão. Os dois jogadores são bons. Tem discussão. A votação. Everton Ribeiro, comparando com o Scarpa, tem votação. Sabe? Tem coisas assim que não dá pra engolir vindo da imprensa paulista, né? A gente tem que discutir isso aqui, cara. Rodinei hoje... Ó, o Rodinei hoje, como lateral direito, é o melhor lateral direito do Brasil. E os caras votaram no Marcos Rocha. Tá de brincadeira, né, cara? Beleza, galera? Esse aqui foi o 1 contra 1. Quem é melhor entre jogadores de Palmeiras e Flamengo? Cara, meu palpite pro jogo de amanhã é o seguinte. 2 a 1, Mengão. Vamos vencer eles dentro da casa deles. Quero saber a sua opinião. Comente aqui no vídeo. Valeu? Saudações, rubro-negras. E até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho